O Brasil perdeu atratividade na rota do trabalho internacional. A concessão de visto de trabalho para estrangeiros caiu 21,12% em 2015, último dado disponível, somando 36.868 autorizações. O levantamento foi feito pelo G1 com base em estatísticas da Coordenação Geral de Imigração do Ministério do Trabalho. Quase metade desses profissionais foram para o estado do Rio de Janeiro. Segundo Marta Mitico, sócia fundadora do escritório BR Visa, empresa que presta consultoria e assessoria em imigração, o cenário econômico internacional e a crise no país contribuíram para a queda. A variação cambial também pesou nesse movimento. Muitos desses expatriados buscam fazer sua poupança em dólar. Em 2015, a moeda brasileira perdeu 48% do seu valor na comparação com o dólar. Ficou, portanto, menos interessante para um estrangeiro receber em real. Ficou, portanto, menos interessante para um estrangeiro. Ficou. Obrigado.